Rapaziada, vamos entrar de uma coisa, certo? Já que a gente tá falando aqui dos ouvintes palmares, eu tenho orgulho de vir na terra da onde eles vivem, tá ligado? De lutou, ligado? Isso serve mais de exemplo ainda pra gente. E é o seguinte, gosto do mal com o ex, acho puta de perreira, mas a gente tem um aqui dentro, teve um aqui dentro. E tem mais um que enxerga aqui dos ouvintes palmares. Isso é o seguinte, você é filho, filho e não tem que lhe ter. Valeu, faz parte, para cá, é o seguinte! E o filho iniciou, a gente vai prosseguindo. É isso aí, a periferia é ela mesmo. Poder? Eles foram parte de seguro. Poderam ver? Há quase ou menos um ano atrás, eu estava em Recife, assistindo os outros caras, a polícia não gostou do que eles estavam falando, e eu vi, com meus olhos, a galera que está não chamada, eu ia dizer, esses caras estão aqui. Então é o seguinte, a galera que não se calou, que está levando o som, está levando a informação, apesar de tudo. Estão tocando com banda, fazendo um som diferente, mostrando que cada vez mais, cara, o hip-hop daqui está ficando autêntico, e os ricos de lá vão ter que, papar o ovo mesmo que a gente está chegando. É isso aí. Você vê que o hip-hop, ele está se expandindo nacionalmente. Mas, rapaziada, eu tenho a realidade dura. Eu tenho a realidade dura, eu tenho a cabeça do jovem. Não só em Socorro, eu não sei o que eu vou falar, valeu, é, break, grafite, mas sim em Pernambuco, em Ceará, na Bahia, na tal João Pessoa, em Brasília, no próprio Rio de Janeiro. Então, o hip-hop, hoje, na cabeça do jovem, é um veículo de bem favorável, de limpar a sua vida. Então, futuramente, você seguir no caminho do hip-hop, você vai ter a sua perspectiva de vida, você vai viver favorável, você vai saber que, você tem que educar seu filho, você tem que saber, mostrar a ele que o lado da violência é ruim, o lado do lado é ruim. Então, o hip-hop é isso aí, é união, é força de vontade, é ajuda de curso, é ajudar a família, é um futuro melhor, não só para os negros, mas sim para todo o pobre que quer alcançar um espaço para a sociedade. E aí, rapaziada, Mr. Zói no ar, rapaziada, bandido, bandido, como tem que ser, de que a rapaziada, para que eu quero falar, a favela, e o asfalto também, em consequência, a gente não tem discriminação, o som do perigo do Zona Sul é sempre reconcrito, sem estresse, tranquilo? A gente, a gente tenta dar o toque da nossa maneira, que a rapaziada tem que ir com ciência, e a consciência, que a gente tem que ir com ciência, entendeu? O nosso som é pra rapaziada, sangue bom, que lá no fundo está buscando a paz, valeu? Já é, pessoal, até mais. Sangue bom é sangue bom, é o seguinte, Zulpinha que nem a gente, resistiu até o último instante, mano, estirando ali que quer passar. Câmara. 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 Puxa! Não vai caber! Se não tu briga de boca com o chapéu, André e garrafa que ela sacou! Toda foi insônia! Se não puder, é do céu a primônia! Cada se louco, tive um serviço de vacilação, Não vou se enganar ninguém! Pera em mão! Ela sacou! Ela sacou! Ela sacou! Ela sacou! Quando você infringe a lei da sociedade, Te mandam pra cadeira, Mas na favela não tem gana! Reclamando! Cabo e todo morro! Já era fulano! O que é gratidivo? Aqui foi tirumado, só querendo! O morro é assim! A malandade não acabou! O fulano que aguentou! O que é lindo amor? Eu vi quem passou! Mas também não fofocar! Vão fechar não entra no que é garantia! Se eu devido a gente da favela! Eu posso reconhecer o fogo! Outro empalhante na penale! A casa batida no normal e eu louco! Saia! Estou gringando aqui nessa copoca de mistura! Quando virou uma história que brilha de puxar! Mais duas... Pera em mão! Passou! Vai em uma parede! Pode variar! Mas sempre aqui! Pera! Passou! A malandade vai gerar no fim! Pela saco, eu não vejo mais você aqui Pela saco, a barulha que bate no fim Aí, se liga aí, já chega mais Tendo consciente, presidente, descendente Que é irmão, com que é da vacilação Vacilou na minha perda, te pego na pele atrás Não bota aí, não consegue, não, não temos não Eu também não sou fulgura, sou fulgura Quando oito anos chegai, me botava um treino E a dificuldade é essa, tem muita cagada Mas também não era pra bobeira de madrugada A barriga, confia, a vida de irmãs era sinistra E todo dia tinha um papel, mas não ia cair na pista A minha casa de Deus, o que eu fico, só tem que criar isso Eu vou jantando o seu preto, mas eu lembro de um dia Eu sou moleque de recato Não me rouba na sua robótica, seu Pela saco Mas quem faz, ó Cheguei lá do que Pela saco, bem certo, minha consideração Só porque eu tô tentado, velho, 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 atenção Pela saco, cuzão, a roupa vai chegar Vai finalmente o pensamento diretero Aí, deixa eu acabar Não vou mandar o saco, a minha coincidência Eu tô brincando na verdade, velho, 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 velho E ainda só ônibus e ROU E acaba com a gente, deixa eu RACESOOR BAH United amora A pude um rosto e não entendo SemAAAAA saco, des tensar Por vida da XENET A Dane, Maurete E em Santo Víciam A B U A M A Manete E ZS, ovo Valeu E общемalo Y Concilete Corre, corre A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?